A do topo é incrível! Você vai ver! Casa da Peppa Ah, aí estão vocês Peppa, vamos levar vocês para o Castelo do Vento O Castelo do Vento tem uma torre muito alta Dá pra ver toda a cidade lá de cima Oba! Dinossauro! Não, George, acho que não tem dinossauros lá em cima Dinossauro! Mas pode levar o Sr. Dinossauro com você Dinossauro! Ah, então tá Por que vocês não esperam por nós no carro Enquanto terminamos de nos arrumar? Tá, papai Vamos para lá agora mesmo Vamos para o carro O papai vai nos levar para o Castelo do Vento Olá, Sr. Do O que está acontecendo? Olá, família Olá, crianças Nós estamos fazendo alguns reparos aqui na estrada O que aconteceu com a velha estrada? Tinha umas bombadas causadas pelas raízes das árvores que tornava a estrada perigosa Mas não se preocupe, o Sr. Renoceronte e eu estamos cuidando disso Imagino que estejam muito ocupados Acho melhor irmos em frente Hum, tem como a gente passar? Ho ho, sim Podem dirigir ao lado da estrada Cuidado Ho ho, sim Obrigado Tchau, Sr. Touro Tchau, Sr. Rinoceronte Obrigada por consertarem a estrada Castelo do Vento Você chegou com Peppa e sua família no Castelo do Vento Uau! Nunca vi um castelo tão grande Vamos, eu quero entrar A vista lá do topo é incrível Você vai ver Ho 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 Ver através do telescópio faz tudo parecer mais perto Que tal passar um tempo olhando em volta? Está reconhecendo? É a nossa casa É mesmo, papai Consigo ver a janela do meu quarto daqui Essa parece a casa da vovó e do vovô E olha A vovó e o vovô estão do lado de fora Acha que conseguem nos ver? Acho que não, Peppa Estamos muito longe deles O dia hoje está perfeito para irmos à praia Olha, olha Posso ver a dona coelha no balão dela Ela deve estar esperando para levar alguém à montanha nevada Encontramos um museu Adoro o museu Dinossauro E ali está a montanha nevada A vista é fantástica Mas parece muito frio lá em cima Aí, escolinha Mas não tem ninguém lá Por que não está na hora da escolinha? A cidade da batata Podemos ir, mamãe, por favor? É claro Mas agora não Hoje é o dia do castelo do vento Mamãe, papai Podemos voltar para o castelo do vento logo? É claro, Peppa Fico feliz que tenham se divertido com o telescópio Sabia que adorariam O castelo do vento é muito divertido Usando o telescópio do topo É possível ver vários lugares Alguns desses lugares ficam muito longe São 15 de maqui São 15 de maqui São 15 de maqui